Subiu para seis o número de vítimas mortais resultantes da entrada em erupção do vulcão Akari na Nova Zelândia. As autoridades atualizaram os números e os desaparecidos desde segunda-feira são agora nove. No entanto, o aumento da atividade vulcânica está a atrasar as operações de busca. Esta tragédia já acolheu muitas vidas e deu origem a ferimentos terríveis e a um sofrimento indescritível. Estamos sempre perante o equilíbrio quando se trata de operações de busca onde existe risco para a vida humana e, neste momento, a ciência diz-nos que ele é muito alto. As autoridades revelaram que o risco de uma nova erupção nas próximas 24 horas está entre os 40% e os 60%. De acordo com o Ministério da Saúde, 22 sobreviventes permanecem nos hospitais em unidades de caráter. Queimados em estado crítico. Agora, o uso de uma nova erupção nas próximas 24 horas está entre 10 e 15 minutos. Obrigado.